A Raquel está participando este ano da Fazenda E na pré-estreia já teve ali jornalistas que fizeram perguntas para os participantes dessa edição O Tiago Rocha escolheu a Raquel para fazer sua pergunta Ele menciona que tempos atrás, segundo ele, a Raquel teria falado mal de reality show E ressalta que agora ela é uma participante de reality A Raquel por sua vez rebateu a fala do Tiago e perguntou a ele se ele teria provas que ela teria falado mal do reality Ele disse que tem e não só ele como a imprensa toda que divulgou na época Ela questiona o que ela falou exatamente Ele responde dizendo que ela disse que ela não assistia reality show e que não tinha paciência para isso A Raquel rebateu mais uma vez a fala do jornalista Eu nunca assisti Eu não tenho como falar de o que eu não conheço Dizer que eu não gosto, nunca falei Nessa mesma pergunta, né, que ele primeiro menciona sobre esse assunto Depois ele faz uma pergunta em seguida Sobre o que pode esperar dela ali dentro do reality Ela falou algumas coisitas mais Mas o que chamou bastante atenção aí Que, digamos, que foi o destaque Foi ela ter revelado ali que ela não conhece ninguém que está nessa edição A não ser o André ali, que é um dos participantes, né E ao falar sobre o que pode esperar no reality Ela acaba revelando que pretende conhecer melhor cada um ali E diz não ter visto eles antes E que o único que ela conhece pela fama é o André Ao falar isso, ela explica que ela não conhece nada de entretenimento E por conta disso, não conhece os famosos que estão nessa edição Isso aqui chamou bastante atenção Uma porquê Muita gente aqui fora se identificou com a Raquel esse ano Porque muita gente não conhece os participantes que estão ali, né, digamos Isso porque eu falo porque os participantes que entraram esse ano Eles têm... Assim, são famosos, mas eles têm os grupinhos deles Digamos, um é famoso nisso, outro é famoso naquilo e tal E aí, nem todo mundo conhece ali o que geralmente acontecia na fazenda Apesar que sempre teve um ou outro que a gente acaba conhecendo na fazenda mesmo E fala, nossa, é famoso na fazenda que você acaba conhecendo, né Mas esse ano foi bastante gente ali que as pessoas não chegaram a conhecer Porque das outras vezes, eu percebi assim Que geralmente a pessoa era muito famosa Teve um tempo que ela estava em alta, digamos assim Depois ela ficou mais ali no cantinho dela, meio que reservada E aí ela ia pra fazenda Você sabia quem aquela pessoa, quem que era, né Você conhecia aquele famoso Depois teve uma conversa entre eles ali Não sei se foi alguma prova, algum do tipo Deve ter sido alguma dinâmica que a produção fez Eu não cheguei a assistir tudo Mas eu assisti a parte da Raquel Onde ela explica pro pessoal ali da casa O porquê que ela disse que não conhecia ninguém, né Porquê que ela não conhece ninguém Tipo, como se tivesse ela, ninguém ali é famoso e tal O que o pessoal pegou um pouco isso, né Aí ela foi explicar e ela disse que ela preferiu Não pesquisar sobre eles fora da fazenda, né Ela preferiu conhecer pessoalmente E ela disse que não é ligada nesse mundo de entretenimento Por isso que ela não conhece eles Após o jornalista questionar a Raquel de ter falado Que não gosta de reality Ter falado mal Algumas pessoas correram atrás De procurar falas dela sobre o reality no passado E os twitters que encontraram Foi meio que uma prova que sim Que ela nunca assistiu As pessoas foram correr atrás do twitter, né Twitter é uma coisa que você já sabe É de lei, né Chega aí, participante Apresentou As pessoas vão correr pra ver o twitter O que a pessoa tweetou Né, no passado e tal E como surgiu essa história, né Que o jornalista falou que a Raquel tinha falado mal do reality Conseguiram encontrar nos twitters Onde a Raquel tá falando do BBB E nesse tweet que ela tá falando do BBB Ela conta que ela não É, não tava assistindo, né Não assiste reality E até tem um twitter que ela fala assim Que tava se sentindo alienada por isso, né Meio que perdida Porque todo mundo comentando sobre o reality ali E ela, tipo, não sabe de nada O que tá acontecendo Tava perdida ali Me conte aí se você tá assistindo essa fazenda É, o que que você tá achando Se você tá gostando da Raquel Se tem algum participante seu ali favorito já do início Se você já gosta de alguém ali E não esqueça de deixar seu like Se inscrever E até a próxima notícia E até a próxima notícia